Olha, eu quero destacar pra você já aqui, falar da drogal, gente, que a drogal tá em promoção. Olha só que legal, lenços obedecidos, leve 100, pague 90. Sabe como tá esse pacote, gente, com 100? Apenas 11,65 cada. Tá barato, né? Tá muito barato. Tem mais promoção também? Spray repelente, Repilex, pra você aí se cuidar, se proteger. Ah, contra a dengue, viu? É essencial nessa época do ano você usar um repelente apenas R$ 21,99. Tem também loção pós-sol pra você hidratar a sua pele. Sabe quanto? R$ 14,99, promoção na drogal, a rede de farmácias Piracicabana. Mais informações no 3401-3000-Drogal, cuidando de você e da sua família, nossa farmácia é drogal. Tchau, tchau.